Os árbitros sempre falaram que as minhas pernas eram tão boas, tão boas, a ponto de me prejudicar nas competições. E nesse vídeo eu vou te falar o que eu fiz para construir essas pernas. E uma coisa que me chocou foi uma vez um árbitro pegar uma foto minha, ele cobriu a parte de cima do meu corpo e falou assim, Lárcio, olha isso aqui, é um atleta. Agora, olha isso aqui, é outro atleta. Da sua cintura para baixo, a gente tem um físico de um atleta profissional, enquanto da cintura para cima, de um amador bem mediano. A minha perna sempre foi um ponto muito forte, a ponto de eu ter que ficar, em média, um mês sem treinar a perna antes da competição, para ver se ela diminuía um pouco para o corpo ficar mais harmônico no palco. Mas de onde vem tudo isso? Primeiro, quando eu comecei a treinar, quando eu tinha 13 anos de idade, na época todo mundo era super fissurado em crescer braço e todo mundo falava, não, porque 40 de braço é foda. A galera estava focando nisso. Hoje em dia ainda tem uns vagabundo que não gostam de treinar a perna, mas na época era menos ainda, a galera não curtia, velho, treinar a perna. E eu treinava a perna pesado, mas aí você vai falar assim, lá lá, caraca, eu fazia um puta treino. Não, eu fazia só agachamento, porque era o que eu tinha. Eu treinava na garagem de casa, não tinha máquina nenhuma, tinha os pesos livres, e eu conseguia fazer agachamento porque meu irmão teve a brilhante ideia de pendurar umas correntes no caibro da garagem, e ali, velho, a gente colocava um gancho e eu colocava a barra em cima. Era o que eu tinha para fazer. E detalhe, não tinha espelho não, hein? Eu fazia, mano, olhando para um muro. Pensa assim, no passado, eu falei, caraca, velho, eu fui guerreiro. Mas eu sempre curti muito treinar a perna por essa questão. Foi, mano, eu vou fazer agachamento para cacete, porque a perna vai ficar foda. E aí na praia era nóis, né, viado? Meti a sungola aqui, ó. Mas aí a hora que eu consegui ir para a academia, a coisa melhorou. Agora eu tinha aparelhos para usar. E nesse momento, eu percebi que o meu treino de perna, ele começou a se tornar muito mais desafiador. E se você já treinou perna de verdade alguma vez na sua vida, você sabe o que eu estou falando. E eu adoro desafio, mano. Enquanto a galera fugia do leg day, eu esperava ansiosamente para ir lá fazer um treino mais brabo do que eu tinha feito antes. E aquilo me motivava muito, velho. Um agachamento, hoje, de certa forma, eu me arrependo, né? Porque eu exagerei muito nas cargas. Fazia coisas assim. Hoje eu olho, foi desnecessário. Carrego aí dores de lombar, dores de joelho, por conta dessa alta sobrecarga. Mas beleza, está tudo certo. E tinha uma outra coisa que também acontecia de forma muito intensa nessa época para mim. Dar muita atenção ao quadríceps. Então, fazia muito agachamento, agachamento rack, leg press, cadeira extensora. Aí chegava o posterior de coxa, fazia um exercício, fazia uma mesa flexora, vagabunda ali, sem vergonha. Fazia uma panturrilhazinha e estava bom. Porque na época a gente acreditava que agachamento, leg press, rack, trabalhava o posterior de coxa. Então, na minha cabeça, se eu faço esses exercícios, trabalha tudo. Se eu faço uma cadeira extensora, que é um isolado para quadríceps, eu vou fazer uma cadeira flexora, uma mesa flexora, que é um isolado para o posterior, e está tudo certo. Com as competições, eu comecei a perceber que o posterior de coxa não estava lá aquelas coisas, entendeu? Depois de muito tempo, eu descobri que o posterior de coxa, ele não cresce com trabalho de agachamento, leg, papapá, papapá. Ele tem uma contração. Mas como ele não tem diferença de comprimento da fibra durante esses exercícios, ele não cresce. Então, quando você faz agachamento, leg press, agachamento rack, etc, você está fazendo exercícios para glúteo e para quadríceps. Você só tem um trabalho bacana de posterior de coxa fazendo exercícios para ele. Cadeira flexora, mesa flexora, flexora em pé na lateral e stiff. Só esses caras, mano. Então, eu comecei a dar mais atenção para o posterior de coxa por conta das competições. E, caraca, que bom, né? O trabalho de posterior de coxa ajuda muito o seu joelho, meu jovem. Graças a Deus! O importante é você ter um posterior de coxa forte para proteger o seu joelho. Se você já tem um joelho bichado, você tem que fazer um trabalho bacana de posterior de coxa, ainda mais bravo, porque ele vai segurar muito mais o seu joelho. Fazendo com que você tenha uma diminuição drástica dos desconfortos ou, então, até dor, chegando a ponto de você conseguir zerar o bagulho. Então, beleza? Fazia lá o quadrícepsão, agachava, leg, pá, arregaçava. Aí, depois, ia para o posterior de coxa. Aí, fazia uns três exercícios ali para o posterior de coxa. Resolveu esse problema? É, médio. E depois, fazia a panturrilha. Calma aí, a gente vai chegar na panturrilha já já. O que eu comecei a perceber? Não sei. Agachamento, rock'n'roll. Leg press, rock'n'roll. Enquanto eu não colocava meia tonelada no leg, eu não aquietava. Cadeira extensora, eu lembro vividamente de eu colocando 300 quilos numa cadeira extensora. Hoje, eu olho e falo, que imbecil. Você estourou o seu joelho de graça. Eu não precisava fazer nada disso. Como diz Freud, somente os próprios infortunios tornam o homem sagaz. Eu comecei a perceber que o posterior de coxa tinha dado uma melhorada. Afinal de contas, eu tinha aumentado o volume. Mas não estava lá da hora ainda. Mais ou menos. Fazia tudo no mesmo dia. Fazia tudo junto. Conversando com atletas mais experientes, coaches buscando informação, eu percebi o seguinte. Arregaçava no treino de quadríceps. Chegava no treino de posterior, meia bomba total já, velho. Porque eu já estava cansado. Vou fazer o seguinte, então. Alguns treinos, eu começava com o posterior de coxa. E depois fazia quadríceps. Outros treinos, eu fazia quadríceps primeiro e depois o posterior de coxa. Eu comecei a alternar. E isso é uma coisa que já é muito interessante. Inclusive, eu já vou indicar para você fazer isso. Se você treina a perna inteira. Lá no Muscle 60D, é exatamente dessa forma que eu passo. Eu vou alternando posterior de coxa primeiro, quadríceps primeiro. Para ir compondo uma perna mais bonita e um joelho mais saudável. E a gente está falando do Muscle. Os nossos alunos têm tido o resultado de um ano inteiro em apenas dois meses. Eu estou te convidando agora para ser meu aluno também. E ter no seu WhatsApp o suporte técnico de personagens, nutricionistas e fisioterapeutas. O link está aqui embaixo para você ver mais sobre isso. E isso funcionou para mim durante um tempo. Mas eu percebi que eu ainda precisava de mais posterior de coxa. E olha só, até aqui o que eu estou te trazendo é decisões tomadas por conta do fisiculturismo. Decisões tomadas por conta de aperfeiçoamento no físico. Para entregar ali a competição um corpo mais harmônico, mais simétrico. E ganhar essas competições. Legal. Bem louco. Cheguei então na seguinte ideia. E vou dividir essa... Um dia eu vou fazer só quadríceps. Mesmo porque quando eu treinava perna, rock and roll mesmo. Eu demorava fácil uma hora e meia, duas horas só no quadríceps. Eu saía do treino de quadríceps já exausto. Quando eu fazia posterior de coxa, antes de eu dividir. Mano, eu empurrava o treino de posterior de coxa. Não estava fluindo. Então um dia eu treinava só quadríceps. E outro dia eu treinava só posterior de coxa e panturrilha. E agora começa a entrar o bagulho da panturrilha. Se você quer desenvolver sua panturrilha, você tem que treinar ela. Ponto que dá vontade de chorar, velho. Porque se você não chega nesse estágio... Desculpa, seu treino de panturrilha... Dá uma merda! E quando eu separei esse treino, eu comecei a dar muita atenção para o posterior de coxa e para a panturrilha. A ponto até de colocar alguns outros estímulos de panturrilha em outros momentos da semana. E com todo esse aprendizado de mais de 20 anos, eu posso falar com total propriedade que eu vou te passar um treino perfeito de perna. A combinação ideal para você. Mas antes, eu vou falar como que está o meu treino hoje. Que não é o ideal para a grande maioria das pessoas. Hoje, eu treino perna só uma vez por semana. A minha perna, ela é o meu ponto forte. E eu não preciso ficar dando muita atenção para ela. Então, o estímulo que eu dou para a minha perna hoje é basicamente para manter ela do jeito que ela está. E já faz maior sucesso, entendeu? Nossa, que colchão! Primeira coisa que eu faço, mano, eu faço ali uns três exercícios para panturrilha. Depois disso, eu vou para o posterior de coxa. Até porque meu joelho, ele precisa disso. Eu dou atenção maior para o posterior de coxa pelo fato de precisar no sentido articular. E quando eu falo de dar mais atenção, é a ordem do treino, tá? Tudo que você coloca primeiro, você está dando mais atenção. E por que eu faço panturrilha primeiro? Vamos ver se você acerta, Renesito. Ah, porque você quer dar mais ênfase na panturrilha. Lógico, mas por que eu quero dar mais ênfase na panturrilha? Ah, eu não sei, velho. Porque panturrilha é diferente, né, viado? Chega com a panturrilha cabulosa, separa o rolê. Depois de panturrilha, posterior de coxa. Depois de posterior de coxa, eu vou fazer quadríceps. Eu nem arregaço mais no quadríceps. Eu faço ele de acordo com a vontade do meu joelho. Meu joelho está bem no dia, aí eu faço ele um pouco mais pesado. Meu joelho está meio sensível, choroso, aí eu vou mais na moral. O treino perfeito para você. Antes de passar a ordem, a gente tem que entender qual é o seu estágio. Se você está num estágio mais avançado, que você percebe que você faz quadríceps e já fica muito cansado, é interessante você dividir esse negócio. E aí você vai fazer um dia só quadríceps e outro dia posterior de coxa e panturrilha. Ah não, lá, lá, não estou num estágio tão avançado assim. Você vai fazer tudo num dia só. Vai fazer quadríceps, posterior e panturrilha. Outro dia, posterior de coxa, quadríceps e panturrilha. Por que eu não pedi para você fazer a panturrilha aqui primeiro? Porque se você tiver com a panturrilha cansada, dependendo do agachamento que você vai fazer, você não vai ter estabilidade. E aí você vai perceber que a panturrilha ficou para o final dos dois treinos. Por conta disso, ela vai ficar um pouco prejudicada no sentido de estímulo. Mas ela vai estar sendo feita dois dias da semana, então ainda vai bem. Se você tem a panturrilha ruim, ou se você quer se destacar aí, você vai fazer os seus treinos de perna e vai colocar a panturrilha, mano, num treino de peito, num treino de costas. Vai ser o primeiro exercício que você vai fazer no dia. Você vai chegar, hoje é dia de peito. Chegou, vai fazer panturrilha, depois o treino normal de peito. Você vai dar mais estímulos para ela de forma a intensificar esse trabalho. E para você não ficar perdido na escolha dos exercícios, mano, ó, eu sou um pai, fala a verdade, né? Treino aqui, ó, perfeito, de perna, montado com a ciência. E olha só que perna bonita, arredondada. Clica aqui agora, viado. Vai lá, pega o treino, seja feliz.